Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Ai, ai, ai Da minha casa de palha eu só vou levar O meu espeto e o meu bife Oh, mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente, família Já estamos aqui com Minecraft vs Vida Real pra vocês E o negócio é o seguinte Você tá vendo isso aí na tela? Isso era uma picareta um pouquinho na antiguidade, né? Tem um pouquinho de ferro ali, mas na antiguidade Mas se liga nesse daqui Construindo a casa dele com terra Mas se chover nessa parede não desbarranca tudo? Mas vamos fazer o seguinte, família Se você quer mais vídeos de Minecraft vs Vida Real aqui no canal Deixa aquele gostei aqui embaixo Bora dar aquele tapouro gostei Porque nesse vídeo Eu vou avisar um negócio pra vocês Teve um vídeo hoje que tem uns códigos espalhados Tá certo? E quem conseguir ativar o código No celular Ganha uns dinheirinho aí Uns dinheiro, tá certo? Então corre lá Ativa o código, né? Porque tá no vídeo de antes Hoje já saiu um vídeo antes Então cola lá e vê Tá certo? Então, vamos lá Deixa eu gostei Um, dois, três e... Play TNT, beleza TNT... Ó, vocês já viram que tem explosão Tem explosão que acabou a nova onda do verão E olha lá Beleza O que que ele quer dizer com isso? Agora na vida real Eu tomei com medo Porque eu não gosto desses negócios de explosão não Mas vamos ver Você vai fazer arte, menino Você vai fazer arte Você parece o Donkey Já vou mostrar pra vocês quem que é o Donkey Ai, ai, ai Olha isso daí Ó, 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 ó Olha o arteirinho, ó Só isso Galera Olha a carinha desse menino Donkey Então vamos ver o que que ele vai aprontar Isso aqui é um terror Isso aqui é alto pra caramba Eu vou soltar duro O óculos dele tá bem estiloso Pra falar a verdade pra vocês, viu? Vamos ver Ali, pelo que eu tô vendo É um vulcão de areia, né? Tá bom Essa explosão foi mais legal Lá vai o famoso Quebrando vidro E tá lá Quebrando vidrinho Beleza O que você vai fazer? Menino, faz isso não É pir... É pirigoso É pirigoso E detalhe Ele quebrou vidro com a vassoura da bruxa do 51 Tá certo Tô fingindo, tô acreditando Beleza Beleza Um slime bonitinho Eu acho muito bonitinho a carinha do slime Olha só Tito tá tipo Uh Mano, é muito satisfatório ver slime, velho É muito satisfatório Olha isso Olha isso Que belezurinha Ó Ó Ó Ó É muito tudo de bom Arco Vamos ver Minecraft Opa Aí sim, hein, meu irmãozinho Tá bom de mira, hein? Na vida real Vamos lá, Japinha Vamos lá Mano, ele tem uma borsinha Olha isso Ele tem uma borsinha pra guardar as flechas Olha lá Todo bonitinho ali na cintura dele Diferenciado Olha lá Por comidas No Minecraft Todo de boa Todo tranquilo Foi embora Zarpou, meu irmão Mano O porquinho é de laranja Vai fazer o quê? Mano Mano Ele vai desbagaçar as laranjas Pra ver Dá laranja pro menininho Mano Mano Ele tá engolindo a laranja A vontes Mano Olha lá Comeu, mano Sem descascar laranja O porquinho É brabo mesmo, mano Ele é Midas Só que invertido, né? Em vez de tudo que ele toca Virar ouro Tudo ele toca Ele quebra, né? Olha a cara desse coelhinho Ele tem o zóio vermelho Tá pegando fogo E ele tá muito querendo aprontar Mas tudo bem Olha lá o coelhinho Tranquilo De boa Esse daí não tem o zóio vermelho, não Mas tô falando Se ele acertar seu dedo Com uma mordidinha Ó, chegou o outro Pô, dá um pedaço aí, tio Você tá pensando Que é só você Que pode ter Cavalos No Minecraft Se você reparou Ali no fundo É Minecraft As coisas aí Plutuam mesmo, né? Cadê a gravidade? Olha lá o rabinho balançando Correu Foi embora Olha lá, bonitinho Comendo flor Fala lá Esses cavalos aí São mais bem cuidados Que eu, viu? O shampoo que eles usam Deve ser do melhor E eu aqui Às vezes tem que lavar a cabeça Só com água Mas tá lá Bonitão Curtindo O seu verão Tranquilo A vaquinha De boa Gosto muito Das carinhas delas Que elas são vesgo Um ali pra lá Outro pra cá, né? Tá tranquila Fugiu Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Eita, nós Bebe água O que que ela tá fazendo Na panela de pressão? Nossa, ela tá comendo O que que é isso que o boizinho Tá comendo, meu Deus? Tem que dar devagar Senão o boizinho come tudo Mas o boizinho não come grama? Hã? Galinhas Ela tá de boa Ela tá de boa Olha lá Foi embora Mano Você não tá ciscando o cocô do cavalo Né? Vamos passar esse Meu Deus do céu Sai! Ai! Ai! Pelo que eu tô vendo É um Minecraft mundo animal Olha lá, ó As ovelhinhas Que bicho bonitinho O que ele tá comendo É aquele feno do cavalo Que a gente usa muito pra decoração Que eu digo é de esguo, né? Mano, é muito bonitinho Esse daí Esse bico O zoninho dela É muito Aqui, né? Um pra cada lado Eu não sei como que ela faz Pra vir pra frente Ela tem que fazer assim, ó Tranquilaça Tá só comendo O feninho dela De boa Tranquila Tá vontes E a família toda, ó É, pra você também Olha lá Tá logo com o machadão de diamante na mão Brabo Olha lá Brabão Ó Mano, ele é muito bom, né? Olha lá Isso é primitivo Isso é uma coisa primitiva de se ver Olha lá, ó Só que desse jeito Ele vai demorar pra cortar essa árvore Milhões de anos Né? Porque ou demora, né? Minecraft No Minecraft Tá, beleza Ele fez uma montanha russa E tá se achando brabo Tá lá Subindo, ó E desce Aê Parou Estacionou De boas Agora na vida real Deve ser algo bizarro, né? Mano Galera Comenta aí no vídeo Você tem coragem De andar num negócio desse daí? Pause o vídeo e comenta Você tem coragem? Eu não tenho, não Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de apoiar Deixando aquele gostei E também se inscreve no canal Porque tem muita coisa boa Vindo aí pra vocês Tá certo? Um beijo Um abraço Tchau 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 Tchau